Olá gente bonita do planeta, olá também para todos os ouvintes do programa é show, show do Carlos Magalhães eu sou a Sandra Sam e estou aqui para convidar vocês para assistirem o quadro Caldeirão da Sam olha tem receitas muito deliciosas, fáceis de fazer, saudáveis, nutrição é da Marcinha Vinchon eu espero que vocês gostem das nossas dicas, não deixa de assistir o programa, tá bem? TV Cidade, canal 9, todos os sábados às 14 horas Olá gente bonita do planeta então hoje vamos fazer um lanche bem rapidinho para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde ou ainda para aquelas pessoas igual a mim que não janta mais, para o lanche da noite bora lá? Tudo bem facilzinho, olha só, já está aqui o que nós vamos usar vamos no passo a passo para vocês verem que é facinho, mole mole e vamos usar ela, a frigideira antiaderente uau! olha só, o segredinho é temperar o ovo eu botei mais um ovo, tá meu povo, minha pova isso aqui é um pouquinho de louro em pó eu vou colocar uma pitadinha de sal, estão vendo? e vou bater aqui, ó eu estou temperando esse ovo antes de usar na receita vocês estão percebendo? uma coisa legal que eu já cortei o tomate, já cortei a mussarela o que nós vamos fazer agora aqui? vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino isso é gosto, viu? não vai queimar sua boca toda aí não, hein? vai botando aí pouquinho, para não dar um ruim eu gosto de orégano, então eu ponho orégano também em pó floquinho, mentira, não é nada em pó é floquinho e vou continuar aqui na minha bateção porque eu quero que isso aqui vá para a frigideira já temperado próximo passo, qual vai ser? vamos aquecer a frigideira, colocar um fio de azeite e jogar o nosso tomate lá dentro, tá bom? ó, como vai ficando o tempero vai todo incorporado já na clara e na gema e você vai ver que sanduíche rápido e gostoso para qualquer lanche que você queira eu volto já 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 fomos para a nossa frigideirinha ó, já botei um fio de azeite estou colocando umas pitadinhas assim de sal esse tomate na verdade ele está só ali dourando não precisa cozinhar esse tomate que ele vai ter esse tempo aqui na frigideira para cozinhar então o segredo de todo lanche vem agora qual é o segredo? ahhh é os ovos meu povo e minha cova aqui vamos fazer vamos colocar o ovo temperado nós já batemos já temperamos e vamos colocar ele aqui olha que beleza o ovinho temperado vou baixar um pouquinho esse altura do fogo tá vendo como é que ele vai ficando? olha que beleza olha que beleza olha que beleza que beleza patrículo deixa só mais ele um pouquinho aqui para a gente adicionar a mussarela vamos ver vamos ver tá quase no ponto vamos lá então ó não pode dar errado né gente não pode dar errado porque é uma comida que leva ovo que é nutritivo tomate altamente nutritivo mussarela delícia 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 não é para se encher de mussarela não é porque tem gordura mas uma vez ou outra não vai matar ninguém olha só vocês não estão sentindo mas eu estou sentindo um cheirinho já fica gostoso vamos dar uma ajeitada nisso ajeitou ó ajeitou está soltinho que a nossa frigideira é dessas que não deixa a cozinheira na mão ela fica soltinha se for preciso vamos adicionar o que? o que? mais um fio de azeite e aí sim entra ele o nosso happy ó que beleza eu gosto de fazer as coisas com a mão mas você pode ser mais educada que eu e fazer com a espátula tá? olha que beleza quase quebrei a cozinha toda mas estava lendo ué se quebrar a cozinha como é que vai fazer o caldeirão? miau ó que maravilha no lugar daquele do ovinho mais simples que é só o ovo mexido no café da manhã você utiliza um happy que é bem nutritivo é gostoso vai te dar uma saciedade muito melhor ó que maravilha que beleza cuidado hein que eu sou perigosa ah virou vamos tostar o happy do outro lado e tá aí meu povo olha essa mussarela já tá toda derretida por nós já se derreteu todinha pra gente comer ela que lindo e aí o que que vai acontecer agora? vai tudo pra barriguinha? vamos comer com um café maravilhoso que a minha editora Massinha Vichon fez pra nós que delícia eu não fui convidada pro café da manhã miau ah é isso aproveita a cozinha prática e simples do caldeirão da Sandra Sam beijo te mostro já que delícia que ficou do caldeirão do caldeirão Amém. Meu Jesus Cristinho, hoje eu tive um sonho muito esquisito, já peço logo desculpa. Cheguei no paraíso e fui querer saber qual é o momento que vão transformar a água em vinho. Isso é pecado? Esse foi o quadro de Sandra Sam no Show que o Brasil quer assistir. Mas agora vem aí, de volta para cantar para vocês, ele, Léo Gama, no Show que o Brasil quer assistir. Tudo bem? Agora você vai mostrar a música. Ainda bem, posso falar uma coisa? Ainda bem que você me chamou antes do Chico. O Chico é um monstro, né? Consagrado. E a gente, pô, apresentar... É melhor ele, é melhor... Deixa eu ir antes porque o Chico vem e arrepia. Agora você vai mostrar a música? Espero tão. É música de trabalho que eu gravei um clipe, está muito bacana no canal do YouTube, está lá para a galera. Léo Gama, oficial, já acha e já... Legal, Léo Gama. Olha só, a autoria é sua também. Sim, sim, sim. Legal. Então vamos ver essa música, lançamento dele. Espero estar ao... Vamos lá, galera. O Chão que o Brasil quer assistir. Passa o dia, passa a hora E eu ainda estou aqui É claro que o tempo, o tempo não demora Já, já, já estaria aí Porque eu espero estar onde No dia em que não A gente se esvarrir O meu também é seu Foi destino de Deus Nosso momento relaxe E assim que esmaios decola Dependendo da hora É só deixar o som fluir Oh, vento leve Me leve agora Esse desânimo dentro de mim Porque eu espero tão No dia em que não A gente se esvarrir O meu também é seu Foi destino de Deus Nosso momento relaxe Porque eu espero tão No dia em que não A gente se esvarrir O meu também é seu Foi destino de Deus Nosso momento relaxe Tipá-para-tipá-para-tipá-para-tipá-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para- O dia em que então a gente se esbarre O meu também é seu Foi o destino de Deus Nosso momento, relaxe Porque eu espero pra onde O dia em que então a gente se esbarre O meu também é seu Foi o destino de Deus Nosso momento, relaxe Esse foi Léo Gama no Show do Brasil Quero assistir, obrigado a você Volte outras vezes, tá bom? Se Deus quiser, posso deixar um abraço aqui pra todo mundo? Deixar uma galera que me segue aí Um beijo no coração também pra essa Galera dessa bancada aqui, o Chico O Caso Jade, e você pelo carinho Muito obrigado, volte outras vezes Mas agora Agora, agora, vem aí um quadro que o povo gosta demais Vem aí Tô aqui só pra te ver E no Tô aqui só pra te ver A produção coloca um grupo musical de enorme sucesso No show que o Brasil quer assistir De originais no nosso programa Eu me lembro o que eu dizia Toda hora sem cessar Te amo, te quero, te adoro Não posso mais viver sem ti Dei meu amor E ela nem pensava em mim E ela nem pensava em mim Recordava um outro alguém talvez E eu pedi-lhe pra dizer-me Se havia outro alguém Porque não queria que ela vivesse sofrendo assim Mas tudo em vão Ela não tem jeito não Respondeu, não vou mudar de pensar Então falei Eu não quero teu carinho Eu não quero teu calor Eu prefiro ser sozinho Do que ter o teu amor Já cansei Já cansei Já cansei Já cansei de ser escravo De uma tola ilusão Sofrendo, chorando Sofrendo, chorando, mentindo Porque não tem um coração Que bobo fui Tenho até raiva de mim Quando dizem que eu mudei meu viver Quando eu te vi É mentira que eu te amo Que sem ti não sei viver Que nos sonhos por te chamo Que sem ti vivo a sofrer Já cansei Já cansei Foi assim Foi assim Mesmo assim Mesmo assim Que você Me apaixonei Me apaixonei Mas você não liga pra mim Não consigo viver assim Vou pedir Vou pedir Outra vez Pra você Pra você Esquecer Esquecer Tudo aquilo que eu falei Eu confesso que não pensei A minha vida Não vai ter graça nem cor Não poderia viver Sem seu amor Por isso venho pedir Esqueça Esqueça tudo que eu fiz Só a seu lado Eu sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Foi assim Foi assim Mesmo assim Mesmo assim E você Me apaixonei Me apaixonei Mas você não liga pra mim Não consigo viver assim Não consigo viver assim Pra lá, lá, lá Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Ioiô 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 Preso por um fio estou Você pede, eu obedeço Você manda, eu vou Ioiô Ioiô Pra cima Ioiô Pra baixo Pra cima e pra baixo Eu vou Se não faço o que me pede Não faz mais amor Você fez de mim um tolo Já chega Quero enfim me libertar Minha vida toda errada Eu vou tentar mudar Olha, já estou cansado Não precisa Do seu modo de pensar Esse tipo de amor Já não se usa mais Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo De originais De originais O show Que o Brasil Quer assistir No Tô Aqui Só pra te ver Antes Eu quero dizer pra vocês Mandar o meu abraço Para Miguel Que foi o Iniciador dos Fiveres Antes do Originais E Quero mandar meu abraço Para o Miguel E quero dizer pra você Que é jovem Atenção Jovens Desse país Teve uma época Que cada esquina De uma rua Nesse Brasil De meu Deus Tinha um grupo musical Formado Eu já contei essa história Estou repetindo Pra quem não assistiu O programa Tinha um grupo musical Formado Os jovens Se preocupavam Em tocar Algum instrumento musical E Tinha um programa Na TV Excélsio Extinta TV Excélsio De um grande comunicador Chamado Henrique Laufe Que recebia Os grupos musicais E apresentava Os grupos musicais Mas dando a oportunidade De eles se apresentarem Na televisão E esses grupos musicais Ganhavam dinheiro Fazendo bailes Nos clubes Promovendo bailes Nos clubes E foi uma época Muito bonita Porque o jovem estava Ocupado Ganhando dinheiro Tocando instrumento Algum instrumento Eu tenho visto Jovens De boa aparência Rapazes e moças Moças também Eu tenho visto Sendo presos Pelo Brasil afora Porque eles estão praticando Algum crime Ou de tráfico Ou de Roubo Assalto Gente Forme um grupo Musical Forme um grupo Musical Você vai tocar no baile Vai se divertir Vai ganhar fãs Se for rapaz Vai ganhar moças Como fãs Vão ter outra vida E vocês que inventaram Essa lei Rouanet Pede a lei Rouanet Não é isso que vocês estão pensando não Pede a lei Rouanet E façam Uma ajuda social Ao jovem que queira aprender instrumentos musicais E até dê o instrumento Se ele se dedicar na aula O professor vai dizer Dá o instrumento Aí não tem dia para comprar guitarra Não tem dia para comprar bateria Vai sair mais barato Que a lei Rouanet Muito mais barato E vocês vão ter uma juventude sadia Jader Tô aqui só para te ver De originais É justo Vou chegar lá Deixa eu só pegar um ganchinho aqui No que você disse Eu sou fruto disso aí Eu já contei isso também aqui Quando eu tinha 12 anos Eu participei Eu comecei na música como Como músico Na banda do meu colégio Lá na Ilha do Governador Colégio Capitão Lemos Cunha Eu entrei para tocar pistão Trompete e tal E eu por alguns anos Quatro, cinco, seis anos A gente viajou em muitos lugares Para Brasília Para Minas Gerais inteira Estado do Rio inteiro Espírito Santo A gente tocava nos grandes Nas festas Nas cidades E tal Era muito bacana E a gente tinha essa coisa De levar o instrumento para casa O colégio dava Dava não, emprestava Mas a gente ficava Sob nossa responsabilidade De cada música A gente quase que criança Doze, treze anos E a gente cuidava Daquele instrumento Com todo o amor Com todo o cuidado Limpando Aprimorando Para estar sempre bacana Perdão Sempre legal para a gente executar O instrumento Dá um amor A gente fazer isso Cuidar dessa coisa Então eu estou vendo Muito poucos casos De colégios Incentivando a música Os colégios Podem fazer isso também Seria muito legal Eu não vejo mais No desfile de sete de setembro A gente ia desfilar No desfile Que tem em todas as cidades Era um orgulho A gente se sentia Pô, super importantes Em estar ali Tocando E isso dá uma formação Psicológica A gente cria um amor Que é indescritível Eu, graças a Deus Segui carreira Depois fui virar cantor E tal Mas é muito bacana Estando nessa idade Bora lá The Originals É uma mistura De grandes músicos De grandes bandas The Fever Os Incríveis Outros que o Chico Vai lembrar também Aqui Enfim São Grandes músicos Convivi com alguns deles O primeiro que passou É o Pedrinho da Luz Que tá tocando guitarra Quando eu fui pra gravadora Lança Nos anos 80 Ele era um dos diretores Lá com Jairo Pires Com Mauro Almeida E um dos produtores E o Pedrinho Já nos deixou Esse primeiro Olhando do lado esquerdo E o segundo Também que convivi Tive um contato Convivi não Mas tive um bom contato Muito bacana O Ed Wilson Esse que tá pulando O Ed Wilson Foi um grande cantor Um grande componente Ele aí Olha ele ali Da Jovem Guarda E eu gravei uma música dele Que se chama Miss Mary Do Carlos Cola E do Ed Wilson E eu lembro O dia que eu fui pegar autorização Com ele Lá na gravadora Em Copacabana Na RCA Victor no caso E ele me mostrou Um monte de outras músicas dele Para eu gravar Também acabei não gravando Não deu oportunidade Mas ele Me fica uma recordação Muito carinhosa Desse cara Que era muito bacana E me tratou com tanto carinho E o Miguel Plops Que tá ali tocando Que você já falou Também tive um contato Com ele Quando ele era diretor O Todo Poderoso Da BMG Ariola Da Sony Music Também Acabei Tentei ir pra lá Ele aí O Miguel Mas é um cara De muita importância Na música brasileira Enfim E cara O nível deles Aí tá A história Décadas e décadas De trabalhos A música Incríveis São músicos gigantes E um trabalho lindo aí Fazendo uma festa É um clipe já mais antigo Antigo Mas Fazendo um trabalho muito lindo Como eles sempre Todos sempre fizeram Vou tá sempre aqui Só pra vê-los Marcos Casanova Acha justo? Tô aqui só pra te ver É justíssimo né? Tô aqui só pra te ver Que é The Originals E você me fez lembrar muito Os bailes Lá no interior Em Minas Nossa Os conjuntos Antigamente A garotada Botava pra quebrar Lembro de Rosana Rosana Nos Casanova O conjunto Chamava Casanova Certo O conjunto da Rosana Eram os Casanova Então Muita saudade lá De Pirapetinga Os bailes No IP Club E outras Todas as cidades ali Daquela região Peguei Montejado E já cantou Lá em Pirapetinga Então Hoje você não tem mais Os conjuntos Eu lembro que eles iam Não eram hoje Essa mega estrutura Não Chegam dois Três ônibus Eram aquelas combis Combi lotada Com porta-mala Daquele de ferro em cima É Era Mas era bacana Era muito legal Então Agora The Originals Estou aqui pra te ver sempre Legal Legal Não Nós temos que contar Essas histórias Para os jovens Que já não conhecem Esse lado da vida Essa história toda Né Eram combis Eram combis E os amplificadores Quem não tinha amplificador Tinha uma loja Um sobrado Na rua Camerino Tremendão É Alugava aquele Tremendão Aquele Amplificador Grandalhão É Que andava com carrinho Até Tão grande que era Ele era alugado Na rua Camerino 80 80 Eu trabalhei com Depopes Fui empresário Depopes Eu conheço a história toda Chico Santos É só complementando Carlos Você falando da época É Com 16 anos 14 De 15 Para 16 anos Já tocava bateria E A gente chamava-se Grupo de garagem Né É verdade Toda Todo 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 bairro tinha uma banda É A gente saiava na garagem E como você disse E como você disse No Rio tinha o Lauf Que tinha um programa De conjunto Em São Paulo Em São Paulo Chamava-se um outro Júlio Rosenberg Show Maravilha Onde tinha todas as bandas E E Por uma grande coincidência Uma vez nós fomos convidados para ir É No programa Do Júlio Rosenberg E quem estava lá Com o violão E pediu para nós da banda Se pudéssemos fazer Acompanhado Roberto Carlos Maravilha Entendeu Naquela época Você tem uma ideia Entendeu Então os grupos na época Era uma coisa incrível Realmente Surgia bandas E aonde surgiu Os incríveis Depois Entendeu Você vê Ali tem o Nenê Tem Tem o Dos incríveis ali Tem o Pedrinho É Dos incríveis não Dos incríveis é o É o É o O Nenê Que já O Nenê Já nos deixou E os incríveis Tem ali O Ed Wilson É Que é o Ed Wilson Que é o irmão Do Paulo César Barros Que era Do Renato Sosbukev Do Renato Sosbukev Ele é irmão Do Renato também Do Dos 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 Renato Sosbukev E E E Esses Mas ele Por exemplo Acho que é Márcio Esse garoto Márcio Que tá aí solando Esse aí foi O Miguel Fez esse projeto Foi o primeiro No Canecão Acho que foi o primeiro O segundo Aí já tem O Renato O Renato O Renato Do Renato Sosbukev Já tem Outros O Lobão Participou também Entendeu? O Almito dos Filhos Almito dos Filhos Almito dos Filhos também Que aí não tava Almito Que era né Então esse foi o primeiro Depois o segundo Que teve Foi um sucesso Absurdo De bilheteria E tudo Foi um estouro isso aí Então isso aí Mostrar o que que era Realmente a música Antiga né Você vê uma versão Do Johnny Rivers Que foi É É um sucesso incrível Com o Johnny Rivers E fizeram uma versão E ainda estourou Com os Filhos Maravilha É muito bom Lembrar isso aqui Muito bom mesmo Legal Legal Complementando Ainda O Paraná O Paraná E Santa Catarina Ainda Continuam Os conjuntos Você tem lá Conjuntos de bailes E grandes conjuntos Vários conjuntos No Rio de Janeiro Você só tem conjunto De pagode Mas que não faz baile Faz show Conjunto de baile Do Rio de Janeiro Eu não vejo nenhum Atualmente Nenhum Pode ser que eu esteja Divocado Mas eu não conheço nenhum Atualmente Agora no Paraná E Santa Catarina Ainda tem dezenas De conjuntos De bailes Já deve acrescentar Rapidamente Não é Só lembrar pro Chiquinho Aqui uma pergunta Chiquinho teve uma banda Quando jovem Mais jovem Que você é jovem Com o Arnaldo Conta essa história Chico Da tua banda No festival internacional Com o Arnaldo Foi nessa época Eu participei Com um conjunto Até um dos componentes Da banda Que era o compositor Arnaldo Sacomani Que nos deixou Que era o jurado Do Ratinho E a gente tinha Gravava na Polygram A gravadora Polygram O nome do conjunto Chamava-se Coisas de Agora Maravilha E aí nós fomos convidados Para vir ao Rio Na época No quarto festival internacional Da canção Maracanãzinho Certo Onde a gente está Acompanhou um Um cantor do Rio de Janeiro Chamado Homero O Moutinho Uma coisa assim E... Mas foi uma coisa interessantíssima Você com um Maracanãzinho Com 25 mil pessoas É uma emoção incrível Entendeu? Mas foi uma boa passagem Legal, legal Nós vamos para os comerciais E voltamos já Brasil